Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática da Banca IGEX, Instituto de Gestão de Cidades. Prova aplicada para a Prefeitura Municipal de Sumaré. Prova aplicada no dia 26 de maio de 2024. Cargos auxiliar municipal e arquivista musical. Continuem no canal e cliquem na playlist Banca IGEX, para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível das questões de matemática. Cliquem na descrição desta videoaula, links para download digitais de concursos, provas recentes da banca IGEX e também da banca SHDias e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico. Continuem no canal. Questão número 21. Quanto representa 604.800 segundos? 800 segundos. Então, vamos verificar quantos dias correspondem. Então, vejam. Se eu dividir 604.800 segundos por 60 segundos, eu vou ter minutos. Então, eu tenho exatamente, o sinal aqui é uma divisão. Dividido por 60 minutos dá 10.080 minutos. Dividindo 10.080 minutos por 60 minutos, eu tenho 168 horas. Então, aqui eu estou dividindo por segundos. 168 horas dividido por 24 horas dá exatamente 7 horas. Alternativa a letra A. Questão 22. Uma cerca tem 2,4 quilômetros de comprimento. Ele quer saber quantos centímetros nós temos. Basta saber a tabelinha de conversão. Se eu estou em quilômetros, quero chegar em centímetros, eu tenho que multiplicar por 10, por 10 dá 100, por 10 dá mil, por 10 dá 10 mil. Então, eu tenho que multiplicar 2,4 por 100 mil, que dá exatamente 240 mil centímetros. Letra D. Questão 23. Ao transformar o número 0,089 em porcentagem, quanto que nós temos? Basta pegar este número aqui, 0,089, que vai dar exatamente 0,89 por cento, letra B. Questão 24. Considerando as informações abaixo sobre uma aplicação, determine os juros totais gerados. Capital, R$ 21 mil. Taxa, juros simples, 1% ao ano, que eu vou representar 1 dividido por 100. Tempo investido, 2 anos. Como eu tenho taxa mensal, 2 anos, corresponde a 24 meses. Substituindo na forma dos juros, eu tenho 2.100, 21.100, 21 mil, vezes 1 centésimo, vezes 24. Corta dois zeros, dois zeros, então ficou 210, vezes 24, que dá R$ 5.040, alternativa C. Questão 25. Considerando a equação abaixo, que tem duas variáveis, y e x, determine x quando y for menos 5. Então, basta substituir o valor do y, que é menos 1. Ficamos com uma equação do primeiro grau na variável x. 6x mais 5, igual a menos 1. Passa o 5 para cá, fica menos 5. 6x igual a menos 1, menos 5, dá menos 6. 6x igual a menos 6, portanto, x vai ser menos 6 dividido por 6, que dá exatamente menos 1, letra A. Questão 26. Marque a alternativa com o y do vértice. Questão recorrente da banca Ijex. Eu tenho aqui uma função do segundo grau. Sempre falo que é equação. Isso aqui é uma função, porque está falando em parábola, que é representada com a sentença do segundo grau. Então, f de x igual a x quadrado menos 4x mais 3. O a é 1, b menos 4, c vale 3. O y do vértice depende do delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. 16 menos 12 dá 4. Portanto, o y do vértice é menos delta dividido por 4A. Vai ficar menos 4 dividido por 4, que vai dar exatamente menos 1, letra D. 27. Assinale a alternativa com a razão de uma progressão geométrica. A razão de uma progressão geométrica é dada pelo quociente, que nós chamamos de Q. segundo dividido pelo primeiro, ou terceiro dividido pelo segundo, ou quarto dividido por terceiro, e assim sucessivamente. Portanto, 36 dividido por 4 dá exatamente 9. Desculpa os erros aqui, porque eu não fiz nem revisão, para que a videoaula seja postada hoje, porque é o último prazo de recurso. 28. Calcule o resultado da soma dos ângulos internos de uma figura geométrica. Ou vocês decoraram, ou vocês fazem pela formulazinha. 180 graus vezes N menos 2, onde N é 7. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um heptágono. Substituindo por 7, fica 7 menos 2, vezes 180. 7 menos 2 é 5. 180 vezes 5 dá 900 graus. Letra D. 29. Determine o perímetro de um círculo, cujo diâmetro mede 10, 16 metros. Então, lembrando, o perímetro é 2πr. π é 3, então vai ficar 2 vezes 3, vezes o raio. O raio aqui, no caso, metade do diâmetro. Então, 2 vezes 3, vezes 8. 2 vezes 3, 6 vezes 8, 48 metros. Letra B. 30. Calcule o volume da figura geométrica abaixo. Eu tenho um cilindro, 10 metros de altura, 2 metros de raio. Volume, πr², vezes 3. π, considerando como sendo 3. Então, vai ficar 3 vezes 2², vezes 10. 2² é 4. Vezes 3, vezes 10, 120 centímetros cúbicos. Letra B. Beta C. 31. Em uma caixa existe de 1 a 80. Uma pessoa será soltada se for retirada os números 5, 12, 24, 36 e 59. Sendo assim, qual a probabilidade dessa pessoa ganhar o solteio em uma única retirada? A probabilidade que vai ser os números possíveis, dividido pelo total. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 80, 0,06625. Multiplicando por 100, eu tenho 6,25 letra C. 32. Qual o seno de um ângulo cujo cosseno vale 1,5? Esses ângulos notáveis sempre andam aos pares. Então, quais são os ângulos notáveis? 0, 30, 60, 45, 90. Então, tenho seno na primeira linha, cosseno na segunda. Como está dizendo que o cosseno vale 1,5, é esse valor, então o correspondente é exatamente seno raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o ângulo de 60 graus. Letra B. Questão 33. Determine o número que está na posição do centésimo, sexagésimo segundo. O termo que está na posição 262 dessa sequência lógica de letras. Questão também recorrente. Ou eles colocam sequência numérica ou sequência de letras. Dificilmente aparecem figuras. Então, eu tenho A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E assim sucessivamente. Então, para facilitar, vou dividir isso aqui. Então, a lógica aqui é de 5 em 5. Então, se eu dividir esse número por 5, eu tenho 52, que dá 260 grupos. Então, esse é o primeiro grupo, o segundo grupo e o grupo 252. Todos esses grupos aqui têm a sequência A, E, I, O, U. Tem resto 2. Portanto, essa aqui é a sequência seguinte. A é o termo 261 e o termo 262, letra A. 34, uma reta T tem as seguintes coordenadas. Significa que a reta passa pelos pontos 1, 3, 2, 13. Desse modo, qual a reta em questão? Para não alongar, eu vou substituir os valores. É uma questão que já caiu em provas anteriores. Para não fazer o cálculo da geometria analítica, vocês substituem, pegam um valor aqui e verificam se é verdadeira. Vou pegar a primeira, 1, 3, e substituem aqui. O X é 1, Y é 3. Então, vai ficar assim. 3 igual 9 vezes 1, 8. 9 menos 1 menos 8 dá 1. Então, isso aqui é falso. Essa primeira está eliminada. Eu vou fazer já direto o cálculo, pegando aqui a resposta. Então, 1, 3, X é 1, Y é 3. Então, vai ficar 3 é igual, 10 vezes 1 dá 10, menos 7, verdadeiro. Então, esse ponto aqui pertence à reta. Agora, eu tenho que pegar outro, 2, 13. Vai ficar 13 igual, 10 vezes 2 dá 20, 20 menos 7 dá 13, também é verdadeiro. Então, a única reta cujos pontos pertencem é exatamente a letra C. Questão 35. Calcule o resultado da expressão abaixo. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes 25, vezes 81, vezes 144. Dividido por 108. Vou colocar da forma usual. Raiz quadrada de 4 ao quadrado, vezes 25, vezes 81, vezes 144. Como aqui eu tenho tudo elevado ao quadrado, esse 4 ao quadrado sai fora da raiz, dá 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 144 é 12. Sai tudo fora da raiz, multiplicando. 4 vezes 5, vezes 9, vezes 12, dividido por 108. 9 vezes 12 dá 108. Corta com 108, então o resultado vai ser 20, letra C. Questão 36. Considerando as informações abaixo, determine o valor de W. Eu tenho Y ao cubo, 1331. W dividido por... Y igual a 6. Então, eu tenho esse primeiro valor aqui. Se Y ao cubo é 1331, já posso colocar que o Y tem que ser 11. 11 vezes 11, vezes 11, vezes 11, 1331. Substituindo o Y aqui, vai ficar W dividido por 6, igual a 11. W dividido por... Desculpa, tem um errinho aqui. W... Deixa eu corrigir. W dividido por 11 é 6. Desculpe o erro, pessoal. É que eu estou com pressa para colocar essa videoaula ainda hoje. Então, vai ficar W vai ser 11 vezes 6. 11 vezes 6. Então, ficou assim. W é igual a 11 multiplicado por 6, que dá 66, letra B. E, desculpe o erro, é 37. Paulo e Felipe têm figurinhas de um álbum. Os dois juntos possuem 400 unidades. Paulo tem 360 unidades a mais que Felipe. Questão também recorrente. Então, vocês façam assim. Felipe tem X, Paulo tem 360 a mais. X mais 360. Somando os valores de Felipe e de Paulo, eu tenho que X mais X mais 360 é 400. 2X igual a 400 menos 360. 2X igual a 40, onde X é a quantidade de Felipe. 40 dividido por 2, X igual a 20, letra A. 38. Assinale a alternativa que completa corretamente o espaço sublinhado da sequência lógica abaixo. Vejam. As questões de lógica da banca serão sempre numéricas ou de letras. Dificilmente aparecem sequências figuras. Então, tenho. 17, que é o segundo elemento, é 3 vezes 4, 12 mais 5. Esse outro elemento aqui, o 73, é 17, o anterior, vezes 4 mais 5. Então, aqui vai dar, vejam, dá 68 mais 5, 73. O próximo vai ser o 73 vezes 4 mais 5. Sempre soma 5. 292 mais 5, 297, letra C. 39. Calcule o valor de Y para que a operação abaixo seja verdadeira. Y vezes Y, vezes Y, vezes Y, vezes Y, essa barra aqui é divisão. Y vezes Y. Então, fica assim. Y vezes Y, vezes Y, vezes Y, dividido por Y, vezes Y, igual a 36. Como Y aqui não tem essa condição, mas Y deve ser diferente de zero, posso cortar dois aqui, cortar dois. Então, ficou Y vezes Y, igual a 36. Aqui, novamente, tem aquele errinho clássico da banca Ijex. Se Y vezes Y é 36, Y tem dois valores, um positivo e o outro negativo. Portanto, nós temos aqui, se for 6, dá 36. Se for menos 6, dá 36. Portanto, tem dois valores. Como aqui não está falando, quantificando, se é o conjunto dos inteiros naturais ou qualquer número, então, poderia ter a resposta menos 6. A banca, com certeza, vai considerar a resposta correta como sendo 6, que é a letra D. Fica aquela dúvida sempre, que nunca a banca anula a questão desse tipo aqui. Mas vocês poderiam, quem errou, contestar. Com certeza, a banca não vai dar aprovimento. Questão 40. Marque a alternativa com figura geométrica formada por todos os lados de uma mesma medida. Portanto, se todos os lados têm uma medida, se é uma figura plana, não está falando, só pode ser um quadrado. Letra D. Essas foram as 20 questões da banca Ijex do concurso para a Prefeitura Municipal de Sumaré. Gostaram? Façam a inscrição no canal. Ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das demais vídeo-aulas de matemática e de raciocínio lógico para concursos públicos. Gostaram? Não esqueça, dá um like, porque isso é muito importante para o meu canal. E vocês, continuem no canal, clique na playlist Banca Ijex. Link na descrição desta vídeo-aula. Se possível, colabora com o meu canal, compartilhando as vídeo-aulas com seus amigos. Uma forma de vocês divulgarem o meu trabalho, que é estritamente gratuito. O que vocês podem fazer monetariamente é clicar no link Valeu Demais, de acordo com as diretrizes do canal YouTube. Ou então, entra na descrição da vídeo-aula, tem uma chave de PIX. Quem quiser colaborar, agradecemos. Um grande abraço e até as próximas.